O Amazonas se despediu nesta segunda-feira do pop da selva Arlindo Júnior. Há três anos ele lutava contra um câncer e morreu em um hospital de Manaus. Conheça agora a carreira e a vida política do cantor nascido na Praça 14 com Patrícia de Paula. O lamento e o choro dos amigos. Ele realmente era o nosso ícone, ele que era o nosso porto seguro, ele que direcionava as nossas carreiras, faz isso, faz aquilo. Ele conseguia com as suas palavras, conseguia com o seu carinho e com o seu amor fazer com que a gente ficasse cada vez melhor. A fã é amparada diante da perda do ídolo. Muito triste, lamentável, estou assim em estado de choque. Arlindo estava internado desde a última quinta-feira no Hospital Samel e neste domingo, nos rins, parou de funcionar. E por volta das 11 da noite, ele teve uma parada cardíaca e faleceu. A gente perde aqui hoje um amigo, um companheiro, um ídolo. Então Manaus toda está em luto. Mesmo travando uma luta contra o câncer desde 2016, ele continuava fazendo o que mais gostava, cantar. Todo mundo ao tempo todo, no amor. Há mais de 20 anos, a voz forte da estrela do boi bumbá caprichoso ecoou nos quatro cantos do Amazonas. Além de fazer o bombódromo de Parintis estremecer, deu tom aos muitos títulos da nação azul e branco. Essa água do rio e uma canoa como essa lembra um hino de grande sucesso, que é a saga de um canoeiro, cantada pelo pop da selva e muito querida por todos os fãs, porque remete à simplicidade de um povo. E para garantir que a cultura ia ter um representante na Câmara Municipal, se candidatou e foi eleito vereador de Manaus. Entre vários projetos, um dos que mais se orgulhava era o da lei que fazia o Boi Manaus o evento oficial do aniversário da cidade. Ele também foi subsecretário e secretário de cultura do Estado. Nas maiores crises, nas maiores votações, as mais polêmicas dentro da Câmara, ele sempre virava para a gente e dizia calma, calma, que tudo vai dar certo. Ele completou 51 anos no dia 20 de maio. O sorriso do amazonense iluminava por onde ele passava. Foi assim que fez de autoridade seus melhores amigos. Perdemos um grande amazonense, um grande artista e um grande homem público. Desejar à família que se conforme e que saiba os seus filhos, a sua esposa, os seus familiares, que o Arlindo deixou muitos amigos aqui e deixou um legado para a cultura amazonense muito grande. É essa imagem que vai ficar do Arlindo Júnior, de um cara batalhador, de um cara trabalhador, de um artista que sempre fez tudo para ajudar na construção da nossa história, da história do Estado do Amazonas. E um amigo em especial, torcedor do caprichoso, chorou ao lembrar da força de Arlindo. Morreu uma grande personalidade da cultura, da cultura do país, onde isso vai ser reconhecido, e da cultura do nosso Estado. Então eu vim aqui para dar a última olhada nele, sem esconder uma ponta de emoção no coração. Na representação desta que tem a cultura e nossas raízes, os bois caprichoso, garantido, corre-campo, garanhão e brilhante, ficaram lado a lado para saudar o campeão da vida. Os fãs também acompanharam a luta árdua do eterno pop da selva e é em meio às flores, que maioria deles estão aqui para dar o último adeus ao ídolo. As flores simbolizaram a alegria de todos que passaram pela vida do artista. As lágrimas e o consolo foi o que restou para os apaixonados do Arlindo. O velório em Manaus vai até às 5 da manhã desta terça-feira. Às 6h30, segue para Parintins, para ser velado no bombódromo. Tenho certeza que Deus recebeu na sua morada eterna uma estrela brilhando hoje no céu. Um cara que realmente contribuiu muito com a nossa festa, com o caprichoso. E a perda dele é, claro que é muito dolorida para todo mundo. A gente realmente perde um grande homem, um grande homem da cultura. O corpo sai de lá ao meio dia, chega em Manaus à tarde e depois segue para o cemitério São João Batista, por volta das 4h da tarde. Tento concentrar muito nas boas lembranças dele, não só pelo que ele fez por nós, família, filho, mas por toda a nação, pela nossa cultura. Entendeu? Acho que ele vai ser bem lembrado. O azul da roupa dos fãs é uma alusão, a do céu, onde ele vai estar cantando, só que desta vez com um coral de anjos. E vamos agora ao vivo, a Parintins, com o repórter Rony Belchior. Rony, boa noite. Como é que foi a repercussão da morte de Arlindo Júnior aí no município de Parintins? Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. É isso mesmo, a repercussão foi a pior possível, né? Os torcedores do Caprichoso, os fãs do Arlindo Júnior, uma comoção total aqui na cidade de Parintins. Torcedores do Boi Contrário, Boi Bumbá Garantido. Todos foram... foi o dia rendendo homenagens nas redes sociais, exatamente falando sobre o falecimento do Arlindo Júnior. Conhecido como o Pop da Selva, o Arlindo Júnior chegou em Parintins no final da década de 80. Inclusive, ele estreou o novo Bumbódromo, né? E aí, então, nesse momento, ele despontou exatamente como item do Boi Caprichoso, foi convidado a ser levantador de toadas e até recentemente vinha fazendo participações nos CDs e DVDs do Bumbá. Bom, e havia um evento programado aqui para a Praça da Catedral, Praça da Catedral, mas foi adiado para amanhã devido a uma programação oficial com o corpo do Arlindo Júnior de Parintins. Aqui ao meu lado, um dos compositores, né, que vinha fazer exatamente essa homenagem e amanhã todos estarão reunidos para prestar os últimos agradecimentos à Arlindo Júnior, tá certo? Aqui o Moisés Colares, que faz, inclusive, um toque do Saga de um Canoeiro. Volto com você no estúdio. E voltamos ao Centro de Convenções Vasco, Vasques, onde o repórter Tassiso Laime traz as últimas informações do velório que está acontecendo aqui em Manaus. Tassiso, boa noite. Muitos fãs já passaram por aí? Boa noite, Bárbara. É um estado inteiro em luto com o falecimento desse grande ícone amazonense, o pop da selva. Hoje o dia inteiro foi tomado por homenagem de fãs e visitas de políticos e autoridades aqui onde acontece o velório de Arlindo Júnior, no Centro de Convenções Vasco, Vasques. Eu vou conversar agora com o vereador Joelson Silva, vereador e presidente da Câmara Municipal de Manaus. Boa noite, vereador. Uma perda enorme para o estado amazonense. Sim, uma perda para a cultura amazonense, uma perda para a política manauária amazonense também. O Arlindo é uma personalidade muito querida, muito respeitada. Ele realmente foi uma pessoa que contribuiu muito para a nossa cultura e também contribuiu para a política. Foi vereador por dois mandatos, uma pessoa de posições muito firmes, mas ao mesmo tempo de uma alegria imensa e muito contagiante. Então eu queria deixar aqui meus sentimentos a toda a família, em nome da Câmara Municipal de Manaus e também prestar minha homenagem ao nosso querido Arlindo Júnior, o pop. É assim que a gente sempre conhecia ele. Muito obrigado, presidente. Bárbara, o enterro de Arlindo Júnior será realizado às duas horas da tarde de amanhã no cemitério São João Batista, zona centro-sul aqui da capital. Volto contigo. Obrigada, Tarsísio, pelas informações. Realmente, Arlindo era um grande cantor. O Amazonas, o jornal em tempo de hoje termina aqui. Volto agora com... Você fica agora, na verdade, com o SBT Brasil. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Sou, sou, sou canoeiro, canoeiro vai.